Em JPA, só se escuta o nome dele, Igor da Colina, o brabo dos proibidão Eita pra tu ver, comédia TZ da coro meu, TZ da coro meu O diva só na mate, subindo um balão Prazer sempre que tu tá ligado e continuação Mais um dia o mano ali plantado Palmeio, palmeio, channel que desceu de cima Não é bom de pegar em casa, drogador só cara Censor de mandala que não tem otário não Cada um na condição, menor não cai na ilusão Jogo tá na nossa mão, tropa vai passar, passe a respeitar Trajado de fé, trajado de Nike, trajado de Nike Da cabeça ao pé, pronto pro combate Contenção de toda parte, vida real e ser arte Joga no pé de quem sabe, pega o beatinho lá atrás Quero ouro no pescoço, pra ser leite de macio Quero ouro no pescoço, pra ser leite de macio Quero ouro no pescoço, pra ser leite de macio Quero ouro no pescoço, pra ser leite de macio Quero ouro no pescoço, pra ser leite de macio Quero ouro no pescoço, pra ser leite de macio Quero ouro no pescoço, pra ser leite de macio Quero ouro no pescoço, pra ser leite de macio Vou apertar da braba porque a noite é uma criança Na minha cama, cheia de piranha Vou apertar a braba porque a noite é uma crenha Vou com dois tubos de dança, como é que cansa? Vou apertar da braba porque a noite é uma criança Na minha cama, cheia de piranha Vou apertar a braba porque a noite é uma criança Moleque, essa novinha não foi pro motel Em 36 da nova eu te levei pro céu Eu tô na régua e perfumado eu comprei meu papel Foda que não presto mesmo e faço ela de réu Tipo ao líder da entrada tu tava um pitel Com o Didi lançando as brabo, o baile tava um mel Uma noite nada mais, não sou pecado em mel É fato que eu faço gostoso e leve ela pro céu Você entrou com dois tubos de dança, como é que cansa? Vou apertar da braba porque a noite é uma criança Na minha cama, cheia de piranha Vou apertar a braba porque a noite é uma crenha Vou com dois tubos de dança, como é que cansa? Vou apertar da braba porque a noite é uma criança Na minha cama, cheia de piranha Vou apertar a braba porque a noite é uma criança DJ Igor, face a preta da colina Naquele pique, só balão Bota a cara no pego Olha o trem louco pesado Enguiçador de blindado Sou moleque preparado, inimigo do estado E se mexe com a dona Sabe que fica pegado Olha o meu ARB Espantador de mandado, eu te deixo furado Fazendo a ronda de trem, hoje eu tô chamadão Brusa de time na minha contenção Tu vai ver vários aca-trovão Eita, na minha cintura eu explanei minha glock de pentão É trinta na cara dos cara que fica bancando de Alandelão Congela, congela, quer ficar forte Pau! A alma tá tendo recolhe, viu? A bolsa de malote Mas se ficar de olho grande eu vou ter que mandar você meter o pé no front AR baby no porte Alemão não tá com sorte Ano vinte e cinco na cara de quem duvida e acha que essa porra tem sorte Bota a cara no bebo Olha o trem louco pesado Enguiçador de blindado Só moleque preparado, inimigo do estado e se mexer com a dona Sabe que fica pegado Olha o meu ARB Espantador de mandado, eu te deixo furado Rota a cara no bebo Olha o trem louco pesado Enguiçador de blindado Só moleque preparado, inimigo do estado e se mexer com a dona Sabe que fica pegado Olha o meu ARB Espantador de mandado, eu te deixo furado Estravo o bico e segura que lava a rajada Faço uma aposta contigo que eles não vão passar nem da barricada E se tentar insistir nós vai jogar granada Não adianta correr meu fuzil de luneta vai buscar em casa Hoje é dia de baile como de costume Mais de dez gramas com lança perfume Vou tacar firme naquela safada que fica enxigando só mandando nudes Olha o trem bala dos cria Só moleque consagrado, rei da bucetinha Lá no Morrom e na Arquíndia Várias piranha de fora perdendo a calcinha Bota a cara no bebo Um conwa te fundo Olho trêmio pesados Enviçador de blindado Só moleque preparado, inimigo do estado e se mexer com a dona Sabe que fica pegado Olho meu ARB Espantador de mandado, eu te deixo furado Bota a cara no bebo Olha trem louco pesado Enguiçador de blindado Só moleque preparado, inimigo do estado e se mexer com a dona Sabe que fica pegado Olho meu ARB Espantador de mandado, eu te deixo furado Eu pego da colina, bota a placa, porra Todo meu cria naquele pique de vante Que fica fodido, armado com branla Ela quer dar devolvido Trouxe outra pro amêndo Tipo perola, eu nunca meto fino Duas tramas de paquicã Que aqui fica fim, 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 fim É o bola Tô, 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 tô do meu cria naquele pique de bandido Rigodinho, bebinho, cabelinho na régua Tô, 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 tô do meu cria naquele pique de bandido Dei crise, vice Tô do meu cria naquele pique de bandido Detenta que fica fodido, armado com branla Ela quer dar devolvido Trouxe outra pro amigo, tô tipo perola Eu num café to fino Duas tramas de paquicã Que aí fica fino Ala de doze, menor aí, futeiga Escrevo o ano inteiro Atividade, marca ali da ladeira Botou balão na orelha No estúdio, gravando aquele trap de bandido Difícil, pior, fai Fai bruxo de bicho Bucana, 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 bucana Fumando, vendendo, loucando com os quilograma Na cama, ela é puta Na rua, ela paga de dama Quicar na minha cama, gritando Dizendo que ama Mas eu não caio, eu sei que ela tá mentindo Ela é bandido, também sou bandido Um pete rala, depois eu te digo Beber, eu te digo De grama em grama em grama, fazendo quilo Mas grana, 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 ficando rico Isso, 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 é Igor da colina pra caralho As mina tão dando por dinheiro Meu mano morrendo por dinheiro Você é nada sem o dinheiro O mundo gira pelo dinheiro Nós só trafica pelo dinheiro Com fã toda família vem primeiro Ele só quer fama, eu quero dinheiro O mundo gira pelo dinheiro Sal de crime, só de rodeio Descanque meu balão tá cheio Fala, tá rajando, eu tô sem freio Melhor tu parar que isso tá feio Menor, meu papo são verdadeiro Eu vim de onde só sobrevive quem é guerreiro Eu nem mostro as armas, mesmo assim tenho respeito E ainda tenho mais respeito Tu não tava lá quando eu vendia bala no sinal Tu não tava lá quando eu vendia gelo na central Tu não tava lá quando os cana me deixaram mal E nunca viu visão e acreditou no meu potencial E agora quer fechar né Quer fechar né Só rajada de fé Rajada de fé Sal de crime é o time Marcar o que orou Juntei os cria pra tomar o mundo e não morro As mina tão dando por dinheiro Meu mano morrendo por dinheiro Você é nada sem o dinheiro O mundo gira pelo dinheiro Visão Visão meus amigos Tá adora meu compadre Fé de Deus Y'all don't give a fuck about none of these motherfuckers man Olha aí gol da colina Joga na dor Bande de chapa Gang Ain't no motherfucking gangsta Stay in your lane Stay on my slang Chapa Gang Ain't no motherfucking gangsta Stay in your lane Stay on my slang Contando as notas sim Delas me chamam de chefe Isso aqui é Rio de Janeiro Isso aqui é Rio de Janeiro Então vem ligar com quem você se mexe Fumando um skunk Aí se eu é o Pakistan Esquece Tô vivendo alto no rap cara Apostando pra multiplicar meu cash Sinto que é conflito Isso nunca foi sigilo Que peito eu fico fodido Porque eu queria tava ouvido Olha bem na minha cinta Minha glock já tá na radiada Pode ser cheio de tiro Essa gente trabalha na noite Pra gastar todo o cash comigo Sim senhor Ela adora os amigo bandido Chapa Gang Ain't no motherfucking gangsta Stay in your lane Stay on my slang Chapa Gang Ain't no motherfucking gangsta Stay in your lane Stay on my slang Baby nigga shoot Na cintura eu tô de glock No plantão não vai subir Bota até tentar a sorte Bota a cara no bequim Que tu fica sem bigode Isso aqui não é CS Mas pra mim vocês são bot You can't ask the law I'm a bad motherfucker You can't ask the law I'm a bad motherfucker Bad motherfucker Bad, bad motherfucker You can't ask the law Baby shoot Motherfucker Chapa Gang Ain't no motherfucking gangsta Stay in your lane Stay on my slang Chapa Gang Caralho Perigo da colena Lançou mais um Abrabra Ai cali Virando a esquina Com a pressa Capuz na minha cara Se bater de frente Eu vou tirar tua fia Passa e voar Descrescando meu carro Essa crete melhor Que eu sentar Pick up the phone Estourando nas caixas Uma caixa de brejo Ao lado da mais linda Fuma do racho Guarto só fumaça Deu dois e chapou Já perdendo o agir Olha, muita droga na minha mala Os cana brotou Já dei fuga de upala Quatro e vinte Acende o baze Sempre rai, tô com a rapaze Nós tem linto e foi pro raze Droga, festa, carro e crime Roda tudo pra minha bitch Tudo que tem na vitrine Ela senta na suede Pede outra dose de whisky O bruxo sempre na contenção Em busca do primeiro milhão Falar dos oito não é opção Como bonde não, não É o bruxo É o bruxo que chegou do nada De repente e de um jeito diferente Troco flow igual troco de roupa E vocês usando o mesmo de sempre Minhas linhas muito calientes Falam isso como é o espanhol fluente Avançado, mais de mil anos à frente Sou patente alta, por favor, na vente Muito independente, nasce no contrato Produtores ricos, mal intencionados Vou tirar meus manos do anonimato Passe caro, jogador valorizado Lembro o tempo que eu andei quebrado Só os verdadeiros do meu lado Tô tomando a cena de assalto Estouro champanhe pra jogar pro alto Eu vou comprar um carro zero Teto solar e usar o cromado Não preciso de patrão nem gerente Porque nunca mais eu vou ser funcionário Próximo passo é ser milionário Tipo no banco imobiliário Sonho de infância foi realizado Meu som já tocou nos vinte e revistado Empilhando as notas, ela joga o bumbum Só droga importada que hoje o pai tá ful Pichou aí enquanto eu aperto mais um Tudo muito comum Passa nada, passa nada Mira boa tipo sniper Dois tirão na tua cara Sinto faltar com a verdade Nesse campeonato de flow Sede de vitória igual Ataca de frente pro gol Tô pedrada atrás de pedrada Esqueci de mandar botar o café mal Que bruxo tá jogando, joga vela Concorrência é café com leite Não vou ganhar a placa de... Esse é o Igor da colina Ahahahah Ahahahah Ahahahah